Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, nós já somos mais de 110 mil inscritos, inclusive falei no vídeo anterior porque eu estou muito feliz, mas é lógico que eu me sinto com uma responsabilidade muito grande, isso para mim é bom, e eu quero continuar contando com a colaboração de vocês, com o apoio de vocês, para que esse canal cresça a cada dia. Muito obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal, e você que não está inscrito, se inscreva no meu canal, nós temos o grupo Lulampermoldes, se você tiver interesse em entrar nesse grupo, aqui logo abaixo, clica em mostrar mais, aí vai aparecer o link do grupo, clica nesse link, pede participação que eu aprovo com muito prazer, mas se inscreva no meu canal e não esqueça de ativar o sininho, mais uma vez, muito obrigada, e hoje nós vamos fazer essa peça, eu já tenho no meu, aqui no meu canal, uma capa para a Bíblia ou para livro, né, como queira, e eu fiz só que não tem zíper, né, e eu fiz essa aqui com zíper, tá, então nós vamos fazer essa aqui hoje, que é a mesma, só muda a estampa, tá, essa aqui está com zíper número 3, e essa aqui está com zíper número 5, ou seja, vocês podem usar qualquer um zíper desses dois, que vai dar certo também. aqui, olha como é que fica essa capa, aqui gente, ela abre, tá, olha, isso aqui pode ser uma capa de ser uma capa de livro, tá, daquele vadimeco, né, quem usa, enfim, tem outras utilidades, né, então, vamos começar. meninas, vamos abrir aqui, olha como ficou essa capa, ficou assim, ó, tá, olha, vamos agora tirar as medidas, que é pra vocês, dá pra vocês fazerem pular qualquer capa de caderno, de livro, de bíblia, qualquer coisa. Olha, eu coloquei dois zíper, né, porque isso facilita bastante. Então, vamos começar a tirar as medidas, vamos lá. Primeiro, vocês vão pegar aqui toda a volta, vão começar aqui, olha, da volta, olha, bem aqui, e... Observe, 35 centímetros, toda a volta. Nós vamos aumentar 3 centímetros e meio, tá, aí nós vamos medir a altura. Deu quanto? 24 centímetros e meio. Aumentar 3 centímetros e meio também. Vamos ver essa parte aqui agora, deixa eu mostrar pra vocês, essa parte de dentro, o apoio da capa, essa parte aqui, ó, tá? aqui, ó, 15 centímetros e meio, nós vamos aumentar 2 centímetros. Então, já está aqui. aqui, aqui, 4 centímetros de largura. Aqui, ó, tá? A gente mede assim, ó, dá 4 centímetros, mede aqui, entre uma capa pra outra, ó, tá? Então, vamos lá. Nós vamos precisar... De duas... Isso aqui eu fiz pra... Explicar pra vocês. Duas peças, parte principal, forro e estruturador. Eu tô usando aqui acrilom média, tá? Já fiz um quilte, bem básico, tá? Esse tamanho, eu falei que deu 35, né? Que foi a volta da Bíblia. Então, nós vamos cortar... Trinta e oito e meio. Olha, por quê? 35 e meio, né? Aí, nós vamos cortar... Trinta e oito e meio. Corta trinta e oito e meio... Por... Vinte e oito. Cortou todas essas partes e quilta. Quando quilta, ela diminui um pouquinho. Observe que ela ficou com 38. Porque diminuiu... Reduziu meio centímetro, tá? Mas o correto é cortar essas medidas. Trinta e oito e meio por vinte e oito. Certo? Pronto. Pelo apoio da capa. Deu quinze e meio. Nós vamos cortar... Olha, dezessete e meio. Tá aqui. Dezessete e meio... Dezessete e meio por vinte e oito centímetros. Duas peças. Eu gosto sempre de estruturar. Eu estruturei apenas a metade com a entretela de tecido média. Mas vocês podem usar até acrilom ou manta R1. Não tem problema, tá? Vai estruturar essas peças aqui. Agora, deixa eu explicar pra vocês como encontrar o tamanho da parte do zíper. Observe que a largura aqui deu quatro centímetros, né? Nós medimos quatro centímetros. Então, nós vamos dobrar ao meio, tá? Como se fosse já a capa. E vamos medir aqui... Dois centímetros. Dois porque tá dobrado e mais dois são quatro. Que é a largura... Da bíblia, né? Dois de um lado... E dois de outro. Aí, vocês vão medir a partir daqui... Da onde tem essa marcação. Em toda essa parte. Aí, vocês vão medindo. Tá? Mede bem certinho, gente. Entendeu? Mede toda essa parte. A minha eu medi... Ela deu sessenta, tá? Quando eu medi. Eu aumentei dois centímetros. Então, aumentou dois centímetros, né? Então, nós vamos cortar... Uma peça de... Vamos cortar duas peças. Vou explicar melhor pra vocês. Deu sessenta, nós vamos cortar sessenta e dois. Sessenta e dois... Olha, certinho. Aqui. Sessenta e dois centímetros. Tá? Por... Três centímetros e meio. Aqui. Duas peças e já estruturei... Essa aqui eu usei a manta R1. Pra estruturar. Cortei um zíper... Cortei um zíper... Número três... De sessenta centímetros... Cortei sessenta centímetros e meio... Aqui. Sessenta e meio. Tá? Centímetros. É o número três. E cortei quatro travinhas dessa... De três centímetros e meio por três. E fiz isso. Tá? Coloquei o zíper no meio. Direito com direito. Olha, esse aqui eu já tenho ensinado bastante. Colocar um pezinho de máquina... Tá? E fica assim. Alça. As alças. Vocês vão cortar... Duas peças de... Vinte e quatro... Deixa eu colocar assim. Fica melhor, né? Olha. Vinte e quatro... Por... Dez centímetros. Duas peças. Eu estruturei aqui... Com a entretela média de tecido. Eu cortei... Vinte e quatro... Por dois centímetros e meio... E posicionei aqui. Aqui é o meio... Né? Eu posicionei nessa parte. Do meio pra cá. Aí eu dobro aqui as laterais... E dobro assim. Tá? Então, é só. As materiais estão aí. Ah, vamos precisar também... De viés. Esse aqui que eu vou usar... É de três centímetros e meio. Trinta e cinco milímetros, tá? É o viés pronto. Então, nós vamos pegar essas alças... Como eu já mostrei pra vocês, né? Olha. Dobro as laterais... Dobro aqui... Passa uma costurinha rente dos dois lados. Nas duas. Essa parte que é o suporte pra capa... Nós vamos pegar a parte que tá estruturada... Passar aqui um pezinho de máquina. Tá? Nas duas partes. Aí vai vir a questão aqui do... Do zíper. Encontrar o meio... Eu já encontrei aqui, ó. Coloquei aqui costurinha com costurinha. E marquei. Tá? Aqui eu já tenho... O meio. Ah! Eu esqueci de falar pra vocês... Eu tenho que ter a peça de dentro, tá? Que é essa aqui, é? Que é o mesmo tamanho dessa, né? Vocês vão... Corta inteira, tá? Eu fiz essa emendinha aqui... Porque eu tava com pouco tecido. Mas cortem a peça inteira. O trabalho fica legal. Então, nós vamos fazer isso. Colocar aqui. Marcação com marcação. Esse aqui é o meio. Ou melhor, gente. Vamos fazer assim. Aqui, ó. Marcação com marcação. Eu tô aqui com o cursor virado pra baixo. O direito pra cima. E vou colocar... Colocar a outra marcação aqui, ó. Aí, nós vamos passar... Uma costura... Em toda essa parte aqui. Desvirar... E rebater essa costura. Tá? Aí, vamos colocar a outra parte. É um processo normal do zíper. Colocar aqui, olha. Costurinha com costurinha. Como é? Marcação com marcação. Desculpa, falei costurinha, né? Marcação. Vira, né? E coloca a parte do forro. Mesma coisa. As três marcações no meio, olha. Zíper e as duas partes... Para o suporte do zíper, né? Passa aqui uma costura em toda essa parte. Desvira e rebate. Vamos lá? Um pezinho de zíper. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pezinho... Um pezinho... Um pezinho... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim. Eu, inclusive, passei já uma costura unindo as duas partes, forro e a parte principal, tá? Agora, vamos fazer isso aqui. Vamos marcar. Juntar e marcar o meio dos dois lados. Vamos aqui também, ó. Marcar aqui, o meio. Virou, marcou o meio. Fazer assim é melhor. Virou de novo, a outra parte marcou aqui e aqui, tá? Tá? Tá aí as marcações. Agora, vamos marcar a parte da... Não, vamos logo posicionar essa parte aqui. Assim, ó. Assim, ó. A parte onde tá estruturada tá pra cima, né? Colocar a outra também. Colocar a outra também. Aqui, ó. Pronto. Agora, nós vamos medir... A parte da alça. Tá aqui, tá o meio, né? Então, vai ficar sete centímetros livre. Eu marquei três centímetros e meio pro lado e três centímetros e meio pro outro. Fiz isso nas duas laterais. Fiz aqui e fiz nessa. Agora, nós vamos posicionar a alça. A partir dos três centímetros e meio, nós vamos posicionar essa alça. Agora, eu vou passar uma costura aqui pra fixar a alça e essa parte do suporte da capa, ok? Gente, pronto. Já posicionei as alças e a parte de dentro também. Olha. É onde vai as alças, né? E como nós já tínhamos marcado aqui o meio, né? E aqui também. Então, vamos agora posicionar essa parte aqui. Ah, e também já encontrei o meio aqui do zíper e aqui também. Que a gente sabe que o meio é exatamente aqui onde tem essas... O dentinho, né? Do zíper. Mas eu marquei de qualquer forma. Dobrei e marquei o meio dos dois lados. Agora, vamos fazer isso. Vamos pegar uma das partes aqui. Vamos posicionar. Observe que aqui tá as alças, tá? Nós estamos começando daqui. Aqui, ó. As marcações com marcações. Aqui também. A outra marcação aqui. Tá? E a outra aqui. Nós vamos costurar começando dessa base aqui. Olha. Vamos passar uma costura aqui. Quando chega... Nós não vamos passar um pezinho de máquina, tá? É menor. Porque depois nós vamos colocar o viés, né? Então, eu tô colocando o pé um pouco pra lá, tá? Pra minha direita. Isso. E eu vou começar assim, ó. Quando chegar mesmo aqui, meio centímetro, mais ou menos, um pouquinho mais. Aí, eu vou... Aqui, a agulha. Aí, eu deixo a agulha dentro. Ajeito bem e continuo assim, olha. Eu deixo a agulha aqui dentro e continuo costurando. Toda vez que chegar nesse cantinho, eu não tiro, tá? Eu deixo e continuo costurando. Dá certinho. Tá até aqui. Já tô até mostrando pra vocês, olha. Tá? Então, vamos fazer isso. Olha, eu soltei esse lado aqui pra ficar melhor pra gente trabalhar. Vamos lá. Pezinho de máquina. Como é? Pezinho de máquina não. Começa com retrocesso. Eu tô com a... Com a minha agulha máxima pro lado direito, tá? Com a minha agulha máxima pro lado direito, tá? Com a minha agulha máxima pro lado direito, tá? Gente, já posicionei. Eu aconselho, isso aqui é simples. Mas eu aconselho, quem não tem muita experiência, alinhava. Vai com a agulha ou coloca alfinete. Eu gosto muito do alinhavo, tá? Antes de passar a costura, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Olha, sabe essas pontinhas que fica? É só a gente cortar assim. Corta bem com cuidado. Olha essas pontinhas, tá? Deixa eu ver se tá tudo ok. Aqui. Outra coisa. Pra o trabalho ficar bem feito, tem que ter calma, tá? Não adianta fazer de qualquer jeito, porque não fica legal, né? Então, tem que ter calma, fazer tudo devagar. Pronto. Agora... Ah, e outra coisa. Quando iniciar colocando essa parte do zíper, deixa o zíper aberto, tá? Uma boa parte, tá? Que eu tive que abrir no meio e que eu esqueci. Tive que abrir no meio e que eu tava colocando. Então, fica assim. Vou mostrar pra vocês que os cantinhos ficam bem certinho. Olha. Olha aqui os cantinhos aqui embaixo. Fica bem certinho. Em cima também, ó. Olha aí. Como é que fica? Então, praticamente tá pronta, né? Observe, gente, como é que fica os cantinhos, olha. Fazendo daquele jeito. Não tirar a agulha, né? Vocês viram como é que eu faço, olha. Assim. Aqui. 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 Quem quiser fazer com o zíper número 5, não tem problema. Pode fazer, tá? Agora, eu vou colocar... O viés. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Onde foi que eu comecei. É. Vou começar daqui. Olha como é que eu vou fazer. Vou só falar pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui o... O viés. Vou dobrar. Vou posicionar aqui. Acho que eu vou fazer, começar por aqui, gente. Que tem mais espaço. Vou mostrar. Até vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu vou fazer uma emenda. Eu não quero que fique muito visível. Apesar da emenda ficar bem feitinha. Né? Deixa eu... Olha, é muito importante também que essas partes aqui estejam bem certinhas. O viés fica bem feitinho, tá? Então, olha. Eu vou fazer isso aqui. Começar por aqui mesmo. Dobrei um centímetro. Vou... Marcar desse centímetro dobrado pra cá... Três centímetros. E é daqui que eu vou começar a costura. Eu vou abrir. Ele aqui, olha. Aí daqui que eu vou começar essa costura. Quando chegar aqui também eu vou ter que parar. Uns três centímetros antes. Pra depois eu poder emendar essa costura. Para uns três centímetros antes. Corto do mesmo tamanho desse. Faço... Faço... Faço a dobra e faço uma costura, tá? Pra poder dobrar e concluir. Tá? Então, eu já vou fazer isso. Porque o viés... Não adianta estar mostrando pra vocês. Que isso aí é prática, né? Meninas e meninos. Mostrar pra vocês, né? É melhor. Olha, eu comecei aqui nos três centímetros, né? Dobrei esse um centímetro aqui. Quando eu cheguei nesse outro lado. Eu parei também. Três centímetros antes. Juntei com esse aqui e cortei, olha. Ó. Dobrei aqui, olha. Um centímetro pra um lado, um centímetro pra outro. E deixo essas dobrinhas abertas. Olha, eu vou fazer isso aqui. Vou juntar e passar uma costura com retrocesso e termina com retrocesso. Depois que eu fizer essa costura... Olha aqui, ó. Eu vou fazer essa costura, né? Aí, eu abro aqui... Tá? Dobro essa parte de cima... Pra poder virar o viés. Pra poder fazer isso aqui, ó. Pra poder fazer isso aqui. E passar uma costurinha rente, levando em consideração a costurinha de baixo. Quando você passa essa costura aqui, tem que ficar um pouquinho... Cobrindo um pouquinho só essa costura de baixo, quando nós pregamos anteriormente. Tá bom? Então, ficou assim, tá? Vamos desvirar. E vamos colocar a nossa bíblia. Fica assim, meninas. Mas, olha aí. Tá? Agora só é... Fechar. E a peça está pronta. Tintar direitinho. Olha que peça linda que ficou. Primeiro eu fiz essa aqui. Também vocês já viram, né? A coloridinha, ó. Fica muito bonito também, olha como é que eu fiz essa aqui por dentro. Tá? Aí, agora nós fizemos essa aqui, né? Então, mais uma peça pronta. Obrigada pelo carinho de vocês, por estar aqui comigo, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.